Ó, o cara perguntou aqui, Baiano, dá pra apostar se o Yoda vai pegar a challenge ou não? Que porra é essa porra? Tá achando que o site é beneficente? Tá achando que estão dando dinheiro de graça? Se existisse essa aposta, eu botava a minha casa, eu saía de casa e botava a minha casa, que ele não ia pegar a challenge. Tá de brincadeira? Pelo amor de Deus, família, vamos com calma. Não existe, essa aposta não existe, porra. Essa ia ser... Ah, podia estar ó, de um com...